Ai, Nossa Senhora do Ó! Vamos embora, fi! E aí? Vai, Jó dos Teclados, nome dele! Pequeno no tamanho e grande na sabedoria, galera! Vai, fi! Por que você não trouxe a sua fone? Oh, meu Deus! É pra ter, né? Eu trazido, pra pelo menos fazer uma! Depois eu faço! Florentina! Puxa, fi! Nome dele é Jó dos Teclados! Rapaz, o forró tava bom, viu? Vai, Pipiu! Tava ali só? Chegou! Beleza, gente! Valeu! Um toca-reco! Pense, viu? Bom demais! Vamos embora a partida agora, Jó dos Teclados! Fazer essa daqui, que essa... Isso aqui não pode faltar, não! Que você logo ela primeiro! Bola! Bola, boletinha! Bola! É a minha! É que me deu cores, eu te dei Um mar, um mar de rosas que encontrei Não tenho mais nada pra te dar Só tenho um coração pra te amar Sou pobre, mas eu tenho meu valor Pra você dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Eu vou te amar até o fim Até a te ver Com nada de amor no coração Ouvi da tua boca dizer não Dizendo que de amor vou explodir Joguei todas as cartas Percebi Que não tem jeito, que não tem jeito Não tem jeito, que não tem jeito Você me pediu florescer, eu te dei Um mar, um mar de rosa, quem encontrei Não tenho mais nada pra te dar Só tem meu coração Sou bom, mas eu tenho meu valor Pra você, doutor Eu vou te amar até o fim Por nada é de amor no coração Eu vi da tua boca dizer não Parece que de amor vou destruir Joguei todas as cartas, percebi Que não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Fazer mais uma, bora Agora ela faz um piste, menino Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui, mexer e piorou Coração tava rendido Foi sambia que existe amor Alguém disse, conto sempre comigo Alguém disse, conto sempre comigo Palavras ao vento Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde De florar Se foi porque que Tive motivos pra não ir Eu sei que isso vai gostar Tô de banda É a banda ali Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Coração tava rendido Tudo cinto Alguém disse, conto sempre comigo Palavras ao vento E voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Já era tarde E fora Se foi porque que Tentar não ir Mas hoje dó Aê menino O nome dele é Jó dos Teclados Rapaz, gente Mandar um forte abraço Galera que tá na live aqui Leandra Mesquita Tem Jó Alisson Daniele Barros Kelly Costa Júnior, divulgador Forte abraço Alô, Yasmin Galera de Minas Gerais Tá aí, sintonizado Leandro Cosme Também Caio Show O nome dele Evelyn Moraes Gente, agradecendo o pessoal Por favor Gente, obrigado Vão estar assistindo a live Por favor Pessoal, faz um pix aqui Pra ajudar Esses artistas aqui Do município de Pozuca Amigos Jó dos Teclados Júnior Maranhão Andrezinho Moraes Gugu Henrique Yasmin faz um pix Viu, filha Tão devendo aqui, né Tô sabendo, minha filha Você tá em Minas Gerais, viu Mas pode fazer o pix, viu E agora esse brega aí Que você cantou Como é o nome dessa música Hoje dói, né Hoje dói Mandar um forte abraço Ao compositor dessa música, né Amigo Samarone Samarone Vai ter a live dele, né Samarone, né Samarone Amanhã Tô sabendo que Rico Batera, né Batera ali Manda um voto pra lá, né Rico Manda alô Sonny Bass também Pipi Fala o nome de Pipi também Porque Pipi fica Babanovo aqui Fala meu nome Fala meu nome Pipi Selma Vigulina Mãe de Andrezinho, hein Tô na Selma Um forte abraço, viu Andrezinho tá aqui Chorando Não, tá não Mandou um alô Viu Tá assistindo, fi Alô pra Caí Caí O filho de Júnior Maranhão Tá na sanfona Tá danado Na sanfona, tá, fi O Caí Prepara o seu coração, fi Você e seu pai Dedinho de ouro O seu pai Viu O Pix Faz um Pix aí pro menino Epa Só tem ele não A mulher tá buchuda A minha também A minha nasceu agora A minha menina Tá buchuda ainda Eu fico O meu tá vindo Tá nasceu já Ó, tá vendo aí Nessa pandemia O que apareceu de menino Vai fazer Vai coisar dentro Aí o menino nasce Que leite Que leite, papai Fala o Pix pra ajudar os meninos Né, vem Mirela Mirela Tá morando lá Mirela Mora aí Mempeste Vamos embora Olha lá galera De Damandaré Um forte abraço Mirela Puxa, joga os teclas Isso é um brega bom Viu Dentro da sete De dois mundos Toca recordista É, só com os médios Só de junho de Maranhão Quase derrubava a sete De dois mundos Bora parceiro brega Bora Deixa eu ver se sai essa Eita correntinha Sim, infelizmente Ela foi embora Porque Eu tô bebendo E o tecladeiro Festa um tecladeiro E felizmente Ela foi embora Porque Eu tô bebendo E o baqueiro chora Sem você Vai Só me deixou Com a saudade E a vontade De ficar perto de ti Nunca pensei Que o amor De uma galega Machucar Todo assim Eu soubesse Da metade Da maldade Que existia Junto a mim Não tinha Me empregado E já não havia Valeu, Galenca Eu só quero Te agradecer Eu tô sofrindo Mas amanhã Pode ser você Valeu, Galenca Eu tô sofrindo Mas amanhã Pode ser você Jamal Peço um correntinha Mani Mani Infelizmente Infelizmente Ela foi embora Por quê? Eu tô bebendo E o baqueiro chora Sem você Infelizmente Infelizmente Ela foi embora Por quê? Junho Maranhão Eu tô bebendo Tá doidinho Tá doidinho pra dançar Mas não tem espaço Macho Que sobe Chega Tem Me deixou Com uma saudade E a vontade Pra turidinho Tô bebendo um seis Só E eu mandava tanto assim Se eu soubesse da metade Mas amanhã Mas amanhã Sei quem vai chorar Oi Já dos teclados Isso aí Tá na cozinha, meu? Não, eu vou cozinhar Daqui a pouco Fazer o cozido Mandar um abraço Pessoal da Alô, Marta Barros Pessoal da rua Aníbal Cardoso Alô, Dona Geralda Alô, Zezé Alô, Tereza Alô, Manu Alô, Kunca Alô, Saulo Alô, Jance Menina Ei, muita gente aqui, viu? Andrezinho Como é? Um alô pro gato De Andrezinho Floquinho Tem que mandar um alô pro gato Ele vai escutar aí E saber Ele tá acompanhando a live Lucas O Vaquerinho de Maranhão, hein? Alô, Lucas O Vaquerinho de Maranhão Tá estourado aí, viu? Rio de Maranhão aí Forte abraço, pessoal Alô, Felipe 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 vai cantar hoje? Felipe vai cantar hoje? Vai, vai Felipe vai cantar? Vai, Felipe Canta um, amigo Tá lento também De Ipojuca Tiago Manalô, Tiago Alves Tá na live aqui Erivaldo Vieira José Elias Oliveira Como é? Érica Nayane Evelyn Moraes Vamos lá, gente Compartilha a live Faz um pix aí embaixo, menino Puxa, Jó Puxa, Jó Mais uma, vai Breguinha gostosa, vai Bora Cê é bom demais pra sarrar Ô, meu pai A língua chega a coça Ai Ai Bora Mais uma Fazer mais uma Chama meu amigo Felipe Pra fazer uma comigo Vai, bebê Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo Uma conversa Sei que tá serando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vinho Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva na E eu sou Você sabe Um do outro Como se tu vai Só mais se escar Procurando só Só dois corações Diz o tanto Quem é Uma só Você com raiva Me atacando E eu sou Com um Beijo Com um Você sabe Muito bem Um do outro Como se tu vai Só mais se escar Procurando só São dois corações Diz o tanto Quem é Uma só Primeiramente guarde suas armas Não me machuca tanto A sua salavra Vai corretinha Como é Eu tô Quem chama Quebra Johnny Vai Sei que tá serando Uma lista Hoje não tem vilão Padrazinho Não tem bebida Você com raiva Você com raiva Me atacando E eu Só com um Beijo Com o outro Você sabe Você sabe Muito bem Um do outro Como se tu vai Só mais se escar Procurando só São dois corações Diz o tanto Diz o tanto Quem é Uma só Você com raiva Me atacando E eu Só com um Beijo Eu tô Você com raiva Eu tô Você com raiva Muito bem Um de um Do outro Como se tu vai Só mais se escar Tô procurando só São dois corações Disso tanto quem é o mais forte São dois corações Disso tanto quem é o mais forte Ó o bregão Eita bexiga Um abraço pra galera do bar Do arrumadinho do Engenho Belém Isso lá é bom, viu? Galera do Engenho Saco também No bar do bar Bar dos Amigos, né? Bar dos Amigos Betinho de Dois Mundo Balou o Betinho, aquele abraço, viu? Ai, Clancy Campos Tá ao vivo aqui, tá vendo tudo aqui É o parceiro O cornetinha Cadê os patrocinadores? Os patrocinadores Foca aí, foca aí, filha Tem muito, tem muito Manda um alô aqui Peraí, peraí, peraí Chegou aqui, chegou aqui também Peraí Eita menino, o pessoal tava capando Chegou um pico agora Mandando mensagem aqui Cadê? Manda alô aí pra Barraca da Tonha Chegou? Sim Oi, Barraca da Tonha Muro alto Alô, meu amigo Nando De Santa Rosa W2, promoções e eventos Flávio do Cartório Adriano Bandeira Adriano Bandeira Inscreve aí Que vai ter outras lives Tá certo? Em breve vai ter Selma do Coco Não, Selma do Coco morreu, foi? Não, tem Selma do Coco Vai ter também Não, eu errei aqui Na campanha Não errei meu número Na campanha Oi, pega, pega, pega Pega, pega Minha roupa Né, filho? Pipei é muito cachorro Cadê Luciano? Foi simbora, Luciano? Luciano tá aí ainda Selma do Coco Dono Neto Vai ter Pinduca É Mandar um forte abraço Aos comerciantes também De Nossa Senhora do O, né? Loja King Case Alô, minha amiga Claudinha JM Tech Vou cantar também com você, viu? Olha o que eu faço Se tiver um negócio aqui Pediram a música aqui Pega o Pato É mesmo, hein? Vai sair essa música mesmo, hein? Pega o Pato Pega o Pato Vai trocar de teclado Pega o Pato Pega o Pato Pega o Pato Pega o Pato Vai, ele vai tocar agora Pega o Pato Deixa eu fazer essa música aqui Deixa eu fazer o brega Ajeita aí, vai Foga aqui que eu vou fazer uma umbrega Alô, galera do Vista da Lei do Atlântico Sul Alô, meu gerente Obrigado, viu? Obrigado Me bota pra fora não Que eu tô no consórcio de uma moto, viu? Tô logo avisando, né? Minha boca tá guardada E amanhã eu vou trabalhar, viu? Domingão Atenção às mulheres Você que tá procurando uma loja, né? Mulheres, homens Uma loja na moda plus size, hein? E aí, Pozuca Chique plus, né? E aí, talô, Barbosa Foz de abraço Magazine Real Eu sei que você não quis me fazer chorar Tua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que meu amor é de outro rapaz E o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele grita seu nome de noite, de dia Batida, escapassada, numa arritmia E o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele grita seu nome de noite, de dia Batida, escapassada, numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar E aí, já, 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 isso Eu sei que você foi sincera demais Dizer que meu amor, quebra, Johnny E o meu coração não consegue entender Vai chato Chamando você Ele grita seu nome de noite, de dia Batida, escapassada, numa arritmia E o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro, chamando você Ele grita seu nome de noite, de dia A Rafa, é agora? Batida, escapassada, quem não chora no ar? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau